Olá, alunos e alunas, estamos aqui novamente, disciplina de literaturas africanas em língua portuguesa, aqui com vocês, professor Dejarte Onísio. Hoje nós vamos falar um pouco de Moçambique, mas um pouco que eu digo é muito, porque é um poema, como nós já vimos nas outras aulas, com o nosso material de estudo, com as pesquisas que vocês têm desenvolvido, não só dessa disciplina, mas as demais, ele traz consigo uma carga de conhecimento, ele traz uma necessidade de reinvenção, uma necessidade de percepção do que nós somos no mundo. Nesse sentido, pensar Moçambique é um país continental, vizinho de Angola, que nós já abordamos, e aí nós trouxemos aqui aquele embebe para pensarmos conosco o que nós vamos discutir hoje com a Noêmia de Souza, em Sangue Negro, que está aqui nas minhas mãos também. Observem vocês que eu tenho procurado trazer sempre livros, mostrar os livros para além do nosso material que está disponível nas nossas plataformas. Uma vez que folhear o livro dá uma outra sensação de pertencimento, porque o livro ele vem da árvore, a árvore nos simboliza enquanto representação estética. Aqui, aquele embebe ele traz uma passagem do texto que é muito sério e muito importante, que eu vou ler para vocês um trecho, para nós entendermos melhor o que ele nos propõe e o que depois a Noêmia de Souza traz em Sangue Negro. Ele vai dizer o seguinte, não podíamos, consequentemente, dar o sentido de um corpo de carne semelhante ao meu. Então ele faz a comparação daquilo que o colonizador está falando em relação ao corpo negro. Uma vez que ele apenas provinha da matéria estendida e do objeto votado ao perigo à destruição. É esta a centralidade do corpo e, sobretudo, a sua cor no cálculo da submissão que explica a importância que ganharam, no século XIX, as teorias de renegação física, moral e política dos negros. Os negros tinham desenvolvido concepções da sociedade, do mundo e do bem, que nada contribuíam para o poder da invenção e da universalidade próprios da razão. E isso é muito sério, porque quando ele coloca isso, ele está querendo dizer o seguinte, que criaram-se sim tentativas e teorias para dizer que determinados corpos tinham valor no mercado e outros corpos não. E aí nós vamos lembrar de uma passagem de um verso antológico de uma canção bastante popular no Brasil, cantada também pela nossa, já ausente entre nós, Elza Soares, que é A Carne do Mercado Mais Barata é a Carne Negra. Então é um verso que, dentro do próprio verso, ele significa tudo isso que o Aquilibembe está dizendo. Mas vamos então para Sangue Negro, da Noema de Souza. Vamos no poema Negra. Gentes estranhas com seus olhos cheios de outros mundos, quiseram cantar teus encantos, para elas só de mistérios profundos, de delírios e feitiçarias, teus encantos profundos de África. Mas não puderam. Em seus formais e rendilhados cantos, ausentes de emoção e sinceridade, quedástite, longínqua e inatingível, virgem de contatos mais fundos, e te bascararam, desfinge de ébano, amante sexual, jarra estrusca, exotismo tropical, demência, atração, crueldade, animalidade e magia. E não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. Em seus formais cantos rendilhados, foste tudo, negra, menos tu. E ainda bem, ainda bem que nos deixaram a nós, do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, sofrimento, a glória única e sentida de te cantar, com emoção verdadeira e radical. A glória como vida de te cantar, toda amassada, moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa, mãe. É bem interessante esse poema, da Noema de Souza. A Noema de Souza era tida como um dos grandes nomes para nós pensarmos a literatura africana e língua portuguesa. Ela ultrapassa as fronteiras de Moçambique. Ela chega a lugares que vão desde textos literários que são produzidos, disciplinas de literatura africana e língua portuguesa, em que a cátedra se chama Noema de Souza. Também pesquisas, uma série de acervos que são rediscutidos a partir da compreensão da leitura dos seus poemas e, por isso, da importância de trazê-la aqui. Observem que esse livro é novo, é uma reedição. Ele foi relançado pela editora Capulana, uma editora que tem um compromisso com as literaturas africanas e língua portuguesa, mas também com a percepção de publicar mulheres, mulheres negras que produzem no continente africano e também aqui no Brasil. E é importante nós dizermos isso por conta do título do texto. Uma vez que o corpo, ele é invocado aqui, como disse o Akili Mbembe, na crítica da razão negra. A animalização do corpo, ela está reproduzida aqui no poema, mas no final, vejam o que o Eulírico faz. Ele vai e traz para nós. Ainda bem que retornaste para nós. O mesmo sangue, o mesmo nervo, a mesma carne, a mesma alma e o mesmo sofrimento. Mas isso, ele ressignifica esse corpo e tira o exotismo desse olhar equivocado para o corpo da mulher negra e traz uma potência para esse lugar, como aquela que é mãe, aquela que é África, aquela que abrange tudo aquilo que está na ideia do conhecimento, na ideia do pertencimento e na ideia do que é ser humano no mundo. Então, com esse poema, nós trazemos essa inquietação da Noêmia de Souza. É bem importante dizer também que nós buscamos o diálogo nesse poema com todos os demais que nós conversamos nas aulas anteriores para trazer uma ideia desse panorama de produção literária no continente africano. Espero que vocês fiquem conosco. Não deixem de acessar nossos materiais e as nossas aulas que estão à disposição de vocês. Fiquem bem. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma